Bom dia, galera! Como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de volta às aulas. Hoje é o meu primeiro dia de aula e, assim, eu tô muito ansiosa, eu tô muito nervosa, porque vai ser escola nova. Na verdade, não é bem uma escola nova. Na verdade, gente, eu tô voltando pra minha escola antiga. Deu pra entender? Eu tô voltando pra minha escola antiga. Faz uns 3, 4 anos que eu já saí daquela escola. Mas eu tô mais tranquila, porque eu já conheço algumas pessoas, já conheço a escola, mas mesmo assim tem muita gente nova. E, assim, eu tô muito ansiosa, eu não sei o que pensar, mas eu acho que vai ser um ano incrível. Eu espero pelo menos, né? Mas, enfim, eu já vou começar a me arrumar pra não me atrasar. Eu já tomei banho, escovei os dentes, lavei o cabelo e tudo mais. E também já coloquei o uniforme e acho que agora eu vou secar o meu cabelo antes de fazer a maquiagem. Terminei de secar o meu cabelo e agora eu vou passar uma chapinha só nas pontas e aqui na franja mesmo pra dar uma modelada. E, sério, gente, depois da progressiva minha vida tá sendo tão mais fácil porque eu tinha que secar o cabelo, aí ficar uns 30 minutos passando chapinha ainda, né? E agora, só secar, ele já tá lisinho, né? Eu só tô passando a chapinha aqui na ponta pra dar uma modelada mesmo e não ficar assim reto. Meu cabelo tá pronto, eu tô passando esse olhinho de cabelo aqui da vela pra finalizar. E agora eu vou fazer a minha maquiagem. Terminei a maquiagem, eu não fiz nada muito pesado, passei só um corretivo mesmo, blush, iluminador, rímel e gloss. E agora eu vou terminar de me arrumar, né? Porque ainda faltam coisas como passar perfume, passar desodorante e tals. Gente do céu, eu tô... Nossa, agora que caiu a ficha que eu vou voltar pra minha escola antiga porque, assim, na minha cabeça... Nossa, eu não consigo colocar uma argola. Na minha cabeça era impossível eu voltar pra minha escola antiga, né? Voltar a estudar com os meus amigos de antes e tudo mais. E, tipo assim, só agora que caiu a ficha. Galera, de acessório eu coloquei só essas argolas aqui. Eu queria colocar um colar também, mas eu não tô achando, então vai ficar assim mesmo. E eu coloquei também esses anéis. Eu não gostei muito do jeito que eu coloquei esses anéis, mas vai ficar assim mesmo porque eu não tô com paciência. E nem com o tempo, né? Principalmente porque se eu ficar enrolando aqui eu vou me atrasar, o que eu sei fazer muito bem. E eu ainda vou de perua, né? Então se eu perder a perua, aí não dá, né? Agora chegou a minha hora favorita, que é de passar o perfume, né? Tomar um banho de perfume antes de sair de casa. Gente, tô pronta. Eu coloquei o meu tênis, que é esse Vans azul aqui. E agora eu vou sair de casa. Eu tô muito ansiosa. E são 6h20 e eu tenho que ir logo, porque a perua passa aqui 6h25. Mas, gente, olha só quem que tá aqui. Vem cá, Max. O Max já veio aqui me dar bom dia e dar bom dia pra vocês, gente. E agora eu vou correr, um beijão, se eu conseguir eu gravar alguma coisa lá na escola. Galera, eu tô saindo de casa e assim, espero muito. Não ter esquecido nada. Gente, são 6h22. Eu tenho que correr, não posso perder essa perua de jeito nenhum. Nossa, gente, hoje tá um dia tão bonito, porque tá fresquinho, mas tá sol, sério, amei. É agora que você vai ter que falar assim, pô, gente, agora que... Cheguei em casa, galera. Agora eu vou trocar de roupa, vou almoçar. E meu primeiro dia de aula, assim, não vou mentir, gente. Não foi como eu esperava, né? Eu acabei ficando meio assim, sozinha. Mas eu acho que com o tempo, né, eu vou conseguir me adaptar, né, e tudo mais. Criar intimidade com o pessoal. Mas, enfim, agora eu vou ir lá almoçar. Galera, eu vou agora me arrumar pra dormir já com vocês. Tendo acabado de acordar. Na verdade, eu não acordei agora, né? São 8h da noite. Eu dormi a tarde inteira. Acordei, era umas 6h. Mas, gente, me dei esse desconto, porque primeiro dia de aula, né? Eu ainda não tô tão acostumada, assim, a acordar cedo de volta, né? E parece que virou lei, assim. Todo primeiro dia de aula, eu sempre dormo de tarde. Tipo assim, é... É gostoso dormir de tarde e tal. Mas eu não gosto muito, não, porque eu sinto, assim, que você não aproveita o dia. Já eu, por exemplo, não fiz nada hoje. Eu queria muito ter mostrado pra vocês o meu dia super produtivo. Porque eu fiz várias coisas legais no meu primeiro dia de aula. Só que não, gente, eu não fiz nada. Eu cheguei na escola, almocei, deitei e fui dormir. Mas eu tô precisando, gente. Eu tava real, muito cansada mesmo. Até porque, porque eu tava acordando no meio-dia. Foi uma luta acordar às 5h da manhã, né? Acordar no horário que eu tava indo dormir nas férias, né? Então, eu tirei essa soneca de tarde pra recarregar as energias. E agora eu vou me arrumar pra dormir junto com vocês. Eu já escovei os dentes. E agora eu vou tirar o excesso da minha maquiagem com o lencinho umedecido. Nossa, gente, eu dormi de tarde e eu dormi de maquiagem ainda, né? Porque eu fiz a maquiagem pra ir pra escola e ainda eu dormi de maquiagem. Tipo assim, é muito ruim dormir de maquiagem muito mesmo. Eu tô falando isso, mas eu durmo de maquiagem direto, gente. Aí eu fico reclamando que minha pele tá horrível e depois eu não sei porquê. Agora eu vou lavar meu rosto com esse gel de limpeza demaquilante. Nossa, galera, deixa eu contar pra vocês uma coisa muito aleatória que aconteceu hoje. A gente tava lá na sala de aula, na última aula, eu acho. Era aula de artes aí, a gente foi pra biblioteca, né? E simplesmente chegou o homem-arenha na nossa sala, assim, gente, literalmente. Tinha uma pessoa vestida de homem-arenha, foi muito legal. Aí ele deu um mortal lá, foi muito engraçado. Nossa, eu tô com ódio de mim agora, porque eu queria muito ter feito alguma coisa de tarde. A gente veio pra mostrar aqui pra vocês, né? Só que o que eu fiz? Eu dormi. Nossa, eu não gosto muito de dormir de tarde, nem de acordar tarde, sabe? Porque você não aproveita o dia, você não aproveita nada. Você já olha metade de noite, não dá tempo de fazer mais nada, sabe? Mas eu tava precisando, gente, tava real muito cansada. Agora que eu já lavei o rosto, eu vou fazer uma compressa no meu piercing com soro fisiológico e gase. Ai, olha, eu tô muito feliz com um piercing novo, né? Inclusive, tem vídeo aqui no canal furando. E assim, eu achei que combinou bastante. E agora é só cuidar mesmo, né? Pra não infeccionar. E quando você faz piercing, né? Você faz uma perfuração, eu acho que tatuagem também. Tem alguns alimentos que, tipo assim, você deve evitar, sabe? Pra evitar a inflamação. E chocolate tá na lista. Eu ignorei totalmente esse fato. Você tem que ficar, acho que, um mês sem comer. Eu ignorei totalmente esse fato. Eu comi chocolate no primeiro dia que eu fiz a perfuração. Aí esses dias também eu comi uma barra inteira de chocolate. Hoje eu comi bombom também. Enfim, eu espero que não dê nada, né? Acho que não vai, porque ele tá cicatrizando bem. Agora eu vou lavar só a região aqui do meu piercing com esse sabonete aqui. Eu tenho ele faz muito tempo, desde que eu fiz o meu primeiro piercing. Que são esses dois aqui, o Elix e o Tragos. Nossa, eu já quero fazer outro piercing. Eu quero muito fazer o coat, que é aqui, mais ou menos. E o terceiro furo. Eu tô muito ansiosa, eu quero muito fazer. Nem sei se minha mãe vai deixar, mas eu quero muito fazer. Nossa, eu nem sei como que eu consegui convencer minha mãe a furar o meu nariz, né? Porque ela, minha mãe, ela é bem receosa com essas coisas, sabe? Ela tem muito medo, assim, tipo, de infeccionar e tudo mais. Até porque minha irmã também já furou o nariz e infeccionou, né? Aí ela ficou muito receosa e tal, mas eu consegui convencer ela. E até agora tá tudo certo, tá cicatrizando certinho. Pronto, eu nem vou fazer muita coisa de skincare. Eu vou passar esse serum aqui da Melude Kiwi. Que o meu tá, assim, no fim do fim. Eu preciso comprar mais um urgente. Agora eu vou passar esse creme aqui, Good Night, da LP. Eu adoro ele, eu passo ele toda noite. E ele é um creme noturno, né? Como o próprio nome diz, Good Night. Você passa a noite de dormir e ele vai agindo na sua pele enquanto você dorme. Agora, pra finalizar, eu vou passar esse olhinho de cabelo aqui da Vela. E acho que é isso, né? Já tô pronta pra dormir. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. E um beijo bem grande pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!